Tome partido! A eleição chegou. Conversamos aqui com você, trazendo as propostas do Partido Verde. Somos o único que propõe o desenvolvimento sustentável para São Paulo. Avanço econômico e justiça social, com preservação e recuperação do meio ambiente. O futuro é agora. Dê uma chance ao Partido Verde de governar São Paulo. Peça o seu voto. Meu número é 43. Vote nos candidatos do Partido Verde de ponta a ponta. Vote na sustentabilidade. Vote na ética. Vote no 43. Muito obrigado a você. Obrigado, São Paulo. Partido Verde, Partido Verde, 43, 43, esse é o meu governador. Gilberto, Natalinho, eu voto nesse senhor. São Paulo, vota certo. 43, Gilberto, Natalinho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL